No que penso quando escolho um vinho branco? Penso na frescura. Penso no sabor. Penso nas melhores vinhas de alvarinho. Penso na sabedoria de gerações. Penso na origem. Penso na qualidade reconhecida. Penso na partilha. E em momentos únicos. Pensando bem, brancos são a veleda. Há 140 anos a criar brancos únicos. E os cidadãos engajados em as empresas, as comerciais, as pessoas de la sociedade civil, como se dizem, e, porqueles, essa sociedade gentiléen vem de todas as origens. E, porquê-la diversidade, há a comunidade portuguesa, que é representada através dos cidadãos, e, porquê-la, Cristina Samblano, que está na lista em position éligida. Eu não sou um partido político francês, eu sou o bloc de esquerda, onde eu sou a porta-pareira na França, mas eu trabalho com os partidos fracos, como o Partido Comunista, o Partido de Gaúde, enfim, as composantes do Front de Gaúde, e não só com os partidos fracos, mas eu trabalho com o que é natural, principalmente, porque nós estamos em um mundo, nós estamos em Europa e as lutas se ferão de mais em mais, elas devem se fazer, em todo caso, de mais em mais ao nível europeu. Então, eu aceito a convidência que me foi feita de participar dessa lista, porque eu acho que é muito importante de se engajar lá onde vivemos, e lá, é um apelo ao mesmo tempo que eu faço aos Portugais que vivem em França, e há uma comunidade muito importante, e nós somos o terceiro, quando a prender os lançamentos da União Europeia, nós venimos um terceiro lugar de número de candidatos, há 1 045 candidatos inscritos para as eleições municipais franceses, os britânicos vêm em primeiro lugar, depois os belgues, com uma comunidade muito mais reduzida. Então, eu diria que esse país, a França, ela foi construída com muitos estrangeiros, graças à l'immigração, uma imigração que veio de partout, mas que foi muito importante em relação ao Portugal. Ao Portugal, nos anos 60, ele vivia, como você sabe, um regime fascista, dictatorial, ele havia uma guerra coloniale, ele havia a misére, e então, por razão de não fazer a guerra, para os uns, de oposição ao regime, mas, e principalmente porque ele havia uma situação verdadeiramente de misére ao Portugal, muitos de nossos compatriotas estão vindo à França, eles têm ajudado a construir esse país, então, ele é importante que eles se engajem, ele é importante que eles participem, esse país é também o leur, eles l'am ajudado a construir, então, eles devem ter um modo a dizer, e lá onde eles habitam, é lá, é lá o primeiro lugar de expressão, ele é normal que eles participem da política da cidade, nas decisões que são pras, porque eles pagam os impôts, porque eles são lá, que eles sejam só portugais, ou que eles têm a double nacionalidade. Nosso programa, nós temos já constituído com todos os gentileiros, nós nos reunimos todos os gentileiros, nós nos demos propomos, um, de constituir o programa, e dois, de construir a lista também, é a-t-à-dire que c'est uma desmarche que é tudo à fait particulada à Gentili, nós temos colocado entre as mãos dos gentileiros, da diversidade, e inclui os gentileiros de nacionalidade portuguesa, o fato de que nós nos escolhemos todos juntos, nós nos escolhemos, nós nos escolhemos todos juntos de o que nós vamos colocar no programa, então, evidentemente, com as orientações que fazem parte de l'histoire de esta cidade. Cristina dizia, a contribuído a construir o país, ela contribuou a construir Gentili, pois, depois da guerra, nos anos 60, Gentili era uma cidade très ouvriera, com uma mão de obra que vem de l'ensemble dos países e do Portugal, e esta comunidade portuguesa, não só a contribuído a construir o logement e o logement social, o primeiro ponto do programa, o droit ao logement, on é a porte de Paris, hoje, il é impossível de se loger porque, 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 a puissance pública deve contribuir, não só a donar o direito ao logement, mas a um logement de qualidade. O segundo objetivo do programa municipal, é o droit ao l'emploi, o droit ao l'emploi, nós fazemos en sorte que, na situação onde o economia é financiarizada, é mundializada, onde a maior maior sociedade de la ville, que depende de l'entreprise pharmaceutica Sanofi, que realiza de benefícios de benefícios très importants e que, que comptaient, no caso de ces restructurations e des réductions de emploi, que comptaient quitter la ville de Gentilly, os gentiliens se sont battus para manter esta sociedade e hoje, ela é em train de se reconstruir e, em 2015, c'est 3000 salariés de esta entreprise que viendront trabalhar a Gentilly. Nós somos para guardar o tessu economico para desenvolver o empleo mas também para desenvolver des richesses que, a través de l'impôts economico, a taxa economica, nos permite de recuperar de l'argent para poder desenvolver a ville. E é uma ville que se desenvolve graça a um impôts economico sem aumentar o impôts dos ménages pois que nós somos também a a cidade que a a a mais baixa imposto dos ménages do departamento do Val-de-Marne. Ce n'est não uma candidatura étnica. Eu sou uma portugada que vive a Gentilly e é normal que eu m'engage. E o engajamento, d'ailleurs, eu diria que o engajamento, a política, não é só o fato do partido. Eu posso fazer de la política quando participa da vida de seu quartier, quando participa da vida de l'école, quando é de uma política, de uma política, de uma política, de uma política. Quando é uma de uma sociedade, A participação dos cidadãos na cidade, é a democracia grega, eu não me peço como uma representante da comunidade portuguesa e como a comunidade portuguesa de gentile, porque eu não tenho essa legitimidade. Eu não souhaito, e eu preciso, porque eu entendo muito de meus colegas candidatos nas listas municipais, e não só, de falar da constituição do lobby. Eu realmente recebo isso porque o motivo do lobby me faz pensar a algo de afio, de pression, não não é isso. Para mim, a política e o emprego não dá nada a em relação com os lobbies, por relação à a cidade de gentile, e eu represento, como conseira municipal, toda a população de gentile, a medida que algumas possibilidades e minhas fortes. Eu sou candidato à la mairie de gentile com todo o peso de minha história, que é a minha. É um ponto muito difícil de ser português, de ser née quando eu fui née, de ter feito a escola fascista, de ter venido em França, de ter vivido depois da Révolution. É algo muito difícil, e até mais difícil que agora, essa Révolution que a gente fez há 40 anos, é um tempo de coisas que a gente ganha com essa Révolution. É um tempo de perder, e eu vejo com muita atenção, toda essa nova emigração, nós temos de flux migratórios que são, que são, que são mesmo os da época da dictadura. Então, eu sou muito sensível a tudo o que acontece no Portugal e no Europa, e na França também está no mesmo bateu. Eu penso que, em torno de Português, como eu disse a lheira, com todo o peso de minha história e todo o peso da comunidade portuguesa, de celles que estavam já lá e de celles que estavam chegando todos os dias, eu penso que eu seri a mesmo de poder criar pontos com essa comunidade, de poder davantage, porque há a cultura, há a língu, há tudo isso, então eu penso que eu seri a mesmo de poder melhor, ou em todo caso contribuir a fazer pontos com essa comunidade, a davantage cerner esses problemas, esses aspirations, esses inquiétudes, e eu falo também muito sobre os nossos immigrants, porque faz um ano e meio que eu habito a Gentili, e eu entendo de mais e mais e mais de mais de mais de falar português na rua, então eu digo que tem muito, muito de pessoas, e você sabe que tem momentos que estão de verdadeiras situações, de desenuementa incóvias. Então, eu penso que não eu sou para os português, que não eu sou para o português, mas que eu sou demas português, mas que eu sou pelo projeto de uma cidade, então eu acho que eu me comporterei localmente em pensado, ao país, em pensando ao país da França, em pensando ao Portugal e em pensando à a Europa. E eu chamo todos meus compatriotes a votar e todos meus compatriotes de gentil a votar para a lista, todos juntos para gentil. Mes valores morais e minhas valores éthiques me commandam de estar na esquerda de gauche porque as minhas valores são as da fraternidade, são as da solidaridade, são as da equidade, são as do partágio das riquezas. Essa economia, ela tue. E bem, é porque essa economia, ela tue. É porque estamos em um sistema que se torna mais injusto. É por isso que eu me engare e que eu me engare na gauche da gauche e que eu me engare na esta lista todos juntos para gentil, tudo simplesmente porque eu acho que as minhas valores, as valores que eu te falei, a solidaridade, a fraternidade, etc., elas são lá.